O PPI é um dos grandes destaques aqui da visita do presidente Temer ao Japão. O senhor veio aqui, está apresentando para os japoneses o programa. O que você falasse mais um pouco sobre isso? O esforço que estamos fazendo é no sentido de ampliar os investimentos no Brasil para que nós voltemos a crescer. Nós precisamos gerar emprego, estamos com quase 12 milhões de desempregados e a tendência ainda este ano é de crescer o número de desempregados no Brasil e isto é intolerável, por isso o esforço que estamos fazendo. Estamos aqui em Tóquio acompanhando o presidente e já fizemos ontem e hoje reuniões com empresários e dirigentes de associações empresariais no sentido de mostrar que várias mudanças de natureza regulatória, de modelagem de financiamento, de mais transparência, de introduzir as melhores práticas de governança para que as concessões sejam mais ativas, mais vinculadas a valores do mercado e com isso nós possamos trazer no ambiente de concorrência brasileiros e estrangeiros que queiram investir no país. Os japoneses têm uma tradição de mais de 50 anos de investimentos, ajudaram a formar a sociedade brasileira como é hoje e a montar o nosso parque industrial e eu tenho certeza que pelo interesse demonstrado é que vamos voltar a ter japoneses investindo no Brasil, contribuindo para o nosso crescimento e gerando novos empregos. Existiram, existem alguns problemas com algumas empresas japonesas decorrente de erros cometidos na modelagem de concessão e de financiamento anteriormente, nos últimos anos, mas de acordo com a lei e dentro das regras dos tribunais de conta do Brasil, nós vamos resolver encaminhar solução para esses problemas e com isso desanuviar um clima tanto quanto tenso que existe porque nós precisamos muito do investimento e da presença do capital japonês no Brasil. E como o senhor avalia a recepção dos japoneses pelo que o senhor apresentou? Olha, a recepção tem sido boa, a receptividade é grande. O Brasil é um país de muitas oportunidades. Evidente que vive momentos de dificuldades, dificuldades de natureza econômica, é a maior crise econômica da nossa história, mas há uma disposição do presidente Temer, do governo como um todo, a encaminhar soluções para essa crise para que nós possamos, o mais rapidamente possível, voltar a crescer. E o governo busca agora a aprovação da PEC, que alimenta os gastos públicos, a ministra. E o senhor vê esse ajuste fiscal, essa iniciativa na política interna, como um propulsor para que crie um cenário favorável para o investimento, para que o Japão veja que o Brasil está se organizando para poder receber os investimentos? Olha, não tenho dúvida, nós temos que fazer o que cada família brasileira faz. Aliás, não só brasileira, as famílias todas no mundo, elas gastam o que ganham. Não gastam mais do que ganham, para não se endividarem. E quando estão endividadas, elas não pagam as suas dívidas com novas dívidas, procuram fazer poupança, diminuir os gastos. Ao longo da vida, ficam poupando para que possam ter reservas e com essas reservas enfrentarem eventuais necessidades. Tem controle dos preços, da inflação. O governo brasileiro não fez isso recentemente e isso nos levou a uma crise fiscal brutal. Então agora nós temos que fazer o equilíbrio da despesa e da receita nas contas públicas. É o objetivo de curtíssimo prazo para que nós possamos restabelecer condições de crescimento, condições de investimento, condições de geração de emprego e ter um ambiente macroeconômico mais adequado. Ou seja, o governo não pode gastar mais do que arrecada, o governo tem que ter inflação sobre controle, o governo tem que formar superávit primário, poupar para pagar suas dívidas, o governo tem que garantir segurança jurídica e o governo tem que dar ao cidadão brasileiro e aos investidores internacionais a manifestação de confiança. Que nós somos um país sério, que somos respeitadores das leis e que no Brasil nós temos segurança jurídica. Ou seja, aqueles que quiserem trabalhar aqui, investir aqui, encontrarão ambiente propício. Para finalizar, ministro, você vê essa viagem como uma oportunidade para o Brasil poder mostrar isso, para o Brasil poder provar de que ele é capaz de receber esses investimentos? Ah, sim. Eu creio que essas viagens, elas têm essa função e, sobretudo, de restabelecer, de resgatar a confiança no Brasil. Por força de uma série de erros de política econômica, essa confiança foi quebrada. Nós vivemos uma crise política, uma crise econômica grave nos últimos meses, nos últimos anos. E, evidente que, neste ambiente de insegurança, muito de valor foi trincado. E essas visitas servem para que o presidente Temer e os ministros mostrem que nós estamos mudando, que nós temos um foco, esse foco é resolver a crise econômica e temos uma meta que é buscar o equilíbrio fiscal, tornar as contas públicas mais saudáveis para criar um ambiente favorável ao crescimento e à geração de emprego. Ok.